Muito bom dia, as pessoas ainda estão a chegar, mas muito bom dia, bem-vindos aqui ao nono fórum de gestão de dados de investigação, estamos muito felizes de arrancar com este evento aqui na Universidade de Évora, vamos dar início à abertura, estávamos aqui a dar mais algum tempinho, são algumas pessoas lá fora que eu pedia também para se juntarem, para se chamarem aí fora, Raquel, e assim digam às pessoas para entrarem, porque eu não estou a ver as caras que vi aí fora, e vamos dar arranque aqui à sessão de abertura. Sim? Vamos. Estou só a confirmar ali se eu tenho que fazer aqui alguma coisa, acho que tenho. Nós vamos ter aqui algumas pessoas online. Sim. Ora, então, novamente bom dia a todos, enquanto vice-reitor da Universidade de Évora, gostaria de dar as boas-vindas em nome da Universidade, aqui à Universidade e à Évora, e é dizer que é efetivamente com muito gosto, com muito gosto que vos recebemos aqui e que acolhemos, digamos, este fórum de gestão de dados de investigação, aqui em Évora. Este é efetivamente, e que é organizado pela FCT, FCCN, e pela Universidade do Minho, e pronto, e aqui em colaboração com a organização local para este evento. este é um tema que, acho que é consensual, pronto, perante quem aqui está certamente é consensual, mas mesmo em termos de opinião pública que é consensual, que é cada vez mais pertinente e relevante nos nossos dias, a questão da gestão de dados, de investigação, questão de foco específico, mas a gestão de dados em geral, e que tem vertentes críticas e de muito importantes, e que requer de todos nós uma atenção especial, e esse é também um dos motivos pelo qual um evento como este é muito, muito importante. É muito importante termos, reunirmos, juntarmos-nos, aqui ainda, quase só presencial, mas ainda há sim uma versão, uma híbrida, mas juntarmos-nos para conversar, para partilhar experiências, partilhar boas práticas, partilhar problemas, ajudar em conjunto, podermos discutir pela positiva, e encontrar, digamos, e nesta partilha saírem, digamos, boas ideias, bons projetos, boas iniciativas, porque nos ajudem todos a aminorar também os riscos e a potenciar, digamos, todas estas áreas, todas as componentes associadas a esta área da gestão de dados e da gestão de dados, em concreto, da gestão de dados de investigação. Por isso, também por isso, mais, digamos, mais um motivo pelo gosto que é em que este, este fórum seja realizado aqui em Évora, e portanto, agradeço também à organização e à comissão de organização de ter escolhido e por estarem aqui. O tempo, vamos ver, parece que amanhã estará um bocadinho melhor, um bocadinho de chuva e tal, mas pronto, comparado com outros locais do país, certamente estará melhor em termos de clima, mas pronto, e aproveito também para quem não é de cá para aproveitar um pouco da cidade e todo este enquadramento que é bastante muito. Em termos do programa, eu não vou alangar muito, mas mais duas ou três notas, em termos do programa, eu fiz um bocadinho de trabalho de casa, também já conhecia de outros fóruns e de outros anos, mas que realçar estes, ou reforçar, ou que já referi assim muito ao de leve, os grandes temas que vão estar aqui, e eu, só olhando aqui para a minha cábula, mas pronto, eu vi desde as questões de políticas que estão dados, os planos que estão dados, que é algo que vai ser, já é, e cada vez mais importante e que tem em termos relacionado com a política, mas em termos da FCT e da FCCN vai ser cada vez mais exigido a todos os projetos que têm, é algo que na minha outra vida, quando passei pela FCT há um ano, também tivemos a oportunidade de conversar e de começar a implementar e de colocar, digamos, como requisito, e portanto cada vez mais as políticas, os planos de gestão de dados, depois a proteção de dados, a curadoria, todos estes temas, eu vi que vão estar abordados, vão ser abordados durante estes dois dias. também algo que na altura se falou, de uma potencial rede de dados, como nacional de dados, e vi também que também há aqui uma sessão sobre uma grande iniciativa europeia do EOSC, o European Open Science Cloud, que terá algumas pessoas aqui, portanto que é, em que nós, Portugal, fazemos parte e temos representação, e normalmente através da FCT e da FCCN, mas não só, e que é muito relevante, portanto, acho que estão, pelo que eu, sendo eu também da área, portanto, estou aqui institucional como vice-reitor, mas quem me conhece sabe que sou também da área da informática, da inteligência artificial e toda esta questão dos dados, é duplo ou triplamente um prazer ver este evento aqui e este programa tão ambicioso. Aproveito aqui a minha prerrogativa de estar aqui a agradecer com a Universidade de Évora para referir só duas ou três pontos em relação à Universidade de Évora e relacionado aqui, mas de uma forma breve. Por um lado, o nosso reconhecimento enquanto da Universidade e desta equipa reitoral também da pertinência de toda esta área, que referir que há, acho que será no encerramento, não está aqui hoje, agora, mas no encerramento estará, mas o pró-reitor para a transformação digital e ciência aberta, portanto, temos estas duas componentes e, portanto, de alguma forma também é ilustrativo e demonstrativo, digamos, da importância que damos a estes temas, a estes dois temas e o Vítor Nogueira estará aqui ao longo destes dias e estará depois no encerramento. Com uma forte ligação, enfim, estava o engenho de Guedinho dos serviços de informática e toda esta componente da transformação digital associada aos sistemas de informação necessários e aos dados que são gerados. Portanto, também aqui, claramente, partilha de boas práticas é fundamental e, novamente, é com expectativa que vemos este evento e esperamos que desta efervescência de ideias e de discussão de ideias e partilhas saiam novas ideias para a frente. De uma outra vertente, a Universidade de Évora é também um dos nós da Rede Nacional de Computação Avançada, que é uma rede gerida pela EFCT e que tem quatro nós principais e um dos quais é que a Universidade de Évora porque, efetivamente, há uma infraestrutura, essencialmente, há uma infraestrutura forte em termos de computação avançada, em função distribuída e de inteligência artificial e, portanto, aqui também é um outro vertente e um outro eixo aqui da Universidade e que demonstrativo desta ligação, cada vez mais com os dados, depois, isto aqui, vou começar a conversar e começar a ver, assim, as cereiras, mas a ligação, digamos, ao que está a acontecer, por exemplo, em SINs, com os cabos de ligação em fibrótica para a América, do Sul e, portanto, há aquela situação, portanto, é cada vez mais também há aqui um... muito a acontecer neste contexto aqui de SINs e deste eixo dos dados e os data centers que vão aparecer e vão ser, já estão, digamos, a ser implementados na zona de SINs e, portanto, cada vez mais, fala-se, não é? Fala-se nos acordos Google, na Amazon, as coisas deste ano e, portanto, vamos ter aqui no Alentejo, porque o Alentejo não é só o interior, SINs é Alentejo, temos muita costa e bonita também, mas, portanto, aqui a Universidade também, foi, claramente, a considerar esta uma área estratégica, onde nós nos queremos estar posicionados e ter um papel importante a nível nacional e não só. E terminando mesmo, portanto, os agradecimentos a toda a organização e apresentar-vos os votos de que decorra, pelo melhor, digamos, a vossa estadia de quem vem de fora em Évora e, pelo melhor, e de acordo com as melhores expectativas, este evento. Eu hoje, daqui a pouco, vou ter que ir a Lisboa, mas amanhã irei passando por aqui e, na medida do possível, tentarei ir acompanhando os trabalhos. Obrigado. Estamos agora com o engenheiro João Nuno Ferreira. Sou o primeiro, vou só dizer umas palavrinhas curtas. Só queria cumprimentar os meus colegas de mesa, também o professor Paulo Quaresma, que tive o prazer de trabalhar antes, noutras condições. Também cumprimentar o senhor reitor da Universidade do Minho. Hoje decorre o Dia Mundial da Ciência e, na sequência desse evento, tanto o engenheiro João Nuno Ferreira, o coordenador da Unidade FCCN, como o vice-presidente da FCT, não podem estar presentes. Ambos vão estar cá hoje. E, de qualquer das maneiras, o João Nuno fez questão de deixar umas mensagens. As mensagens que nós temos da FCT são umas mais de caráter natureza institucional, que são preferidas pelo vice-presidente, e o João Nuno irá falar de alguns desenvolvimentos da FCTN. Só antes de passar a palavra ao João Nuno, gostaria de agradecer à Universidade de Ébora. É sempre uma decisão super fácil, quando propõem alguma coisa em Ébora, porque já cá estivemos várias vezes, corre sempre tudo super bem. E, portanto, também agradecer à equipa e desejar aos presentes, a vocês, e desejar a todos um excelente fórum. Então, passo então ao João Nuno Ferreira. Bom dia. Quero só confirmar que gostam de ouvir-me bem. Sim, sim. Muito bem. Muito bem. É um prazer estar mais uma vez no Fórum de Gestão de Dados de Investigação. Como já foi referido, devido a uma cerimónia do Dia da Cultura Científica, não posso estar hoje aí neste momento, mas irei de tarde. Exato. Então, não há nada como estar aí presencialmente. Tento ter aí o mais peça possível hoje, estar convosco, pelo menos no evento social, e amanhã todo o dia para os debates e as trocas que são sempre ótimas nestes fóruns. Eu iria partilhar convosco aqui um conjunto de updates e de questões que não são diretamente no tema do fórum, mas que são relacionados com os dados, porque eu sei que vai haver outros oradores a falar e vão ser muito mais especializados do que aquilo que eu vou referir. Mas eu acho que há aqui relação e acho que aproveitaria estes minutos para dar estes inputs. Primeiro, dizer que nós aqui na FCC, na Unidade da FCC, estamos a terminar, estamos na reta final de um grande projeto de investimento que foi chamado, do Roteiro Nacional, o RCTS 100. Este projeto permitiu fazer um grande upgrade geral a toda a rede nacional para tecnologia que antigamente era N vezes, portanto, várias vezes, múltiplos de 10 gigabits para múltiplos de 100 gigabits, melhorando a redundância de muitas entidades que não tinham essa redundância anteriormente, nomeadamente a Itália do interior, e passando o país e o nosso backbone a ter anéis redundantes pelo interior. Nós antigamente tínhamos um eixo norte-sul que depois só fazia backup através de Espanha, um grande anel ibérico, o que já era excelente e com grande cooperação dos nossos congéneres espanhóis, mas agora passamos a ter redundância interna, o que melhora imenso a fiabilidade da rede e o facto de passar a ser um upgrade vezes 10. Temos aqui, digamos, uma infraestrutura no qual os dados circularão em quantidades aumentadas com toda a facilidade e sem problemas e sem falhas. Portanto, eu acho que é aqui uma base no qual podemos construir agora serviços de dados avançados e de elevada capacidade. Eu tenho trabalhado mais perto nos últimos tempos no desenvolvimento da computação avançada nacional e, por isso, algumas intervenções vão referir-se a esses desenvolvimentos, porque os dados, sobretudo os dados gerados experimentais, os dados de simulação, os dados das tecnologias, que não são todos, não são todos, há categorias de dados que não têm esse percurso, mas muitos dados que são gerados estão próximos da computação e, portanto, há aqui uma, digamos, um cordão umbilical entre a computação, nas suas várias formas, e os dados de investigação. E, portanto, aqui na computação, apesar de alguns precalços, continuou-se a desenvolver os recursos nacionais, prevê-se em 2023 que entra em funcionamento, finalmente, o Deucalion e temos neste momento aberto, lembro-lhes, temos neste momento aberto, o terceiro concurso de projetos de computação avançada, com categorias de acesso, não é só quem quer fazer um grande projeto, quem quer meramente experimentar pode submeter acesso, pode fazer solicitações de acesso de experimentação ou de benchmarking, que são os A0s e os A1s, que são atribuídos, mesmo sem necessidade de avaliação científica, são atribuídos rapidamente para quem quiser experimentar e aqui pode trazer os seus dados, pode fazer a sua experimentação. Portanto, acho que aqui é importante. Vamos, no início do próximo ano, também lançar o segundo concurso na cloud da Google, beneficiando de uma de uma ação de mecenato científico da Google, que atribuiu à FCT 2 milhões de dólares para este tipo de concurso. Realizámos um concurso ano passado, com bastante sucesso, queremos realizar agora, lançar agora no segundo trimestre o segundo concurso e, portanto, é mais também aqui um recurso para explorar as funcionalidades de gestão de dados que possam existir na cloud. Também pretende-se retomar em 2023, temos estado a trabalhar dentro da FCT, retomar a experiência, uma experiência que se fez num dos projetos antigos da FCT, de Data Science and Artificial Intelligence for Public Administration, que nós chamamos internamente os concursos de Saipa, foram feitas três edições e, na última, foram pedidos planos de gestão de dados, ou foram bonificados planos de gestão de dados. A FCT está a rever o seu calendário anual de grandes concursos e nós queremos trabalhar internamente para, nos próximos concursos, começar a retomar esta esta componente dos planos de dados e isto integrado, que lá está, numa estratégia nacional e numa política de gestão de dados de investigação. Portanto, é prazer que queremos trabalhar e estamos a trabalhar nesse sentido, a par também da oferta computacional. Também partilhar convosco aqui algumas experiências que têm sido feitas fora de Portugal. Os nossos colegas da rede espanhola Supercomputação têm calls regulares para serviços de gestão de dados. Nós aqui em Portugal temos chamado um bocadinho diferente, temos chamado ambientes virtuais de investigação, os VRS, Virtual Research Environment, mas eles em Espanha têm feito calls para que comunidades de investigadores coloquem os seus dados num período longo e trabalhem sobre esses dados, algoritmos e aplicações e que depois a comunidade use diretamente estas plataformas especializadas, mas que na sua base têm grandes quantidades de dados para serem facilmente e rapidamente trabalhados pelas infraestruturas. Também aqui para referir que um dos programas europeus que é o Connecting Europe Facility, que interliga os países da União Europeia, prevê financiar as interconexões, interabit, portanto muito alta capacidade entre os principais centros de computação e as infraestruturas de dados. Portanto, mais uma vez, estamos aqui a falar de haver investimento a nível europeu para os grandes acervos de dados europeus estarem interligados entre si e interligados com os meios que os podem processar. Portanto, eu acho que isto é relevante, estamos a falar de um orçamento de quase 200 milhões de euros a nível europeu. Por fim, também referir que na grande infraestrutura de computação europeia foram recentemente tomadas a decisão de reservar 5% de todos os recursos computacionais para os três maiores computadores atuais da Europa, que é o Lumi, o Leonardo e futuramente o Mara Nostrum 5. Isto para quê? Para estes 5% de CPU são exclusivamente para um chamado Digital Twin, que é o Destination Earth. O que é que é o Destination Earth? É um projeto europeu de tentar criar a réplica digital, o mais detalhada e complexa possível do planeta Terra para estudar alterações climáticas, para estudar o impacto, digamos, do que está em curso em termos de clima no planeta. Portanto, isto é apenas para ilustrar a relevância que está a ser dada a nível europeu para os dados serem trabalhados e serem explorados na componente científica e, digamos, de investigação. Pronto, passando aqui um bocadinho de mudança de tema, só para referir que continuamos também na FCCN a fazer o desenvolvimento da plataforma NOW, que tem sido um enorme sucesso e, portanto, que é um recurso que nós achamos que pode e deve continuar a ser potenciado na criação de conteúdos para formação, para criação de novas competências na área de gestão dos dados de investigação. Já existem conteúdos que têm sido usados, mas acho que é uma plataforma que pode ser potenciada ainda mais. Falando agora um bocadinho do que está a passar-se, ao que se planeia na administração pública na área dos dados. Os dados abertos da administração pública são também fonte de dados para investigação e para outros fins, mas também investigação e no Orçamento de Estado 2023 está prevista a elaboração de uma política de dados abertos. O PRR, Plano de Resilência e Recuperação, tem escrito um investimento para serviços eletrónicos sustentáveis baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência, com um orçamento de 70 milhões de euros. Portanto, é uma medida que é extremamente relevante e na qual, digamos, a comunidade científica dos dados de investigação não deve estar alheia. Nós, com certeza, ao nível do Ministério e de dados abertos do Ministério iremos estar, iremos dar o nosso contributo, mas eu penso que há muitas sinergias que se podem ganhar e que se podem, digamos, implementar entre este movimento da administração pública para se abrir mais os seus dados e esta comunidade que temos aqui no Fórum, dos dados de investigação, com a sua experiência, com a sua prática e, digamos, acho que ambas as comunidades podem beneficiar imenso. Por fim, termino, de uma leitura dos documentos que foram tornados públicos relativamente ao acordo de parceria Portugal 2030, apontam, nem tudo são sinais positivos, tivemos nesse acordo, digamos, o fim da condicionalidade ex-ante do roteiro nacional, ou seja, a Comissão Europeia deixou de exigir para certas verbas a inclusão num roteiro nacional, ficará agora a cargo das autoridades nacionais fazê-lo ou não nas verbas que aplicarem, mas temos, apesar de tudo, verbas interessantes para infraestruturas de investigação previstas nos programas operacionais de Portugal 2030. Um aspecto que vai ser um desafio, que eu vejo como desafio, é que essas verbas para infraestruturas de investigação, no qual eu considero que uma rede nacional de dados de investigação seria o instrumento perfeito ou seria o melhor instrumento para apoiar o desenvolvimento de uma rede nacional de dados de investigação. No entanto, estes financiamentos tiveram uma reformatação do Portugal 2030, ou do Portugal 2020, que está a terminar, para o Portugal 2030, em que haveria verbas mais generosas nos programas nacionais, complementadas depois pelos programas regionais, e o que nós observamos nos documentos que foram tornados públicos, que há agora uma quase total atribuição das verbas para infraestruturas aos programas regionais, não havendo praticamente verbas nenhumas nos programas nacionais, nomeadamente no Programa de Inovação e Transição Digital, o PITD, que será o programa nacional que melhor poderia, que mais se enquadra na atividade que nós estamos, a tecnologia digital. Portanto, termino aqui a minha intervenção, ou seja, com uma nota de otimismo e de esperança, mas também de desafio para que se procurem, sobretudo na componente de financiamentos, que é sempre importante, que será um desafio, temos que trabalhar numa excelente articulação entre as iniciativas de cada programa operacional regional, no sentido de se conseguir uma coerência nacional de uma rede em que se pretende que os dados sejam fair, que haja boa interoperabilidade, não só a nível nacional, mas com as estruturas internacionais, com o normativo e com o framework do EOSC. Portanto, esse é um desafio que temos pela frente, verbas existirão, agora compete-nos trabalhar para que tudo funcione nesta área dos dados. Com isto termino e agradeço imensa a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, João. E agora o professor Eugênio Ferreira, da Universidade do Minho, vice-reitor para a investigação. Muito bem. Obrigado, Pedro. Bom dia desde Braga. Um dia muito chuvoso. Portanto, espero que aí esteja, de facto, melhor. Cumprimentar a mesa, o representante António Sátebra, o professor Paulo Corésio, vice-reitor, o João Moreira, também da FCT, e o Eugênio também, João Nuno Ferreira, coordenador da FCCN. Saudar a organização conjunta deste nono fórum pela FCT, através da sua unidade FCCN e pela Universidade do Minho, que tem um papel importante, tem tido um papel importante na organização destas várias edições do fórum GBI, através da sua unidade de serviços de documentação e bibliotecas, e que também, na ocasião desta edição, desta nova edição, contou com o apoio da Universidade do Ebra, que agradecemos. Começar por referir que a Universidade do Minho está, desde a primeira hora, de facto, na organização deste fórum, desde 2016. Este evento de periodicidade anual é um evento que permite agregar, juntar a comunidade, que intervém, que apoia a gestão de dados nas instituições de investigação, permitindo partilhar experiências, permitindo partilhar boas práticas e dinamizar iniciativas conjuntas de capacitação. Nós temos vindo a trabalhar, temos definido, temos em execução uma estratégia institucional para a gestão de dados, estamos a dar passos firmes com a criação de um repositório de dados e iremos também brevemente atualizar a nossa política de acesso aberto para uma política mais ampla de ciência aberta. Temos também apoiado o desenvolvimento e formulação de políticas para a gestão e abertura de dados e desenvolvimento de infraestruturas de apoio, alinhadas com o espaço europeu, através da nossa participação, iniciativas como a Open Air e a EOSC, e também tendo presente os princípios da dados-sfera. Estamos representados nestas estruturas, somos membro da Open Air à MKPE e também em fase de afiliação à EOSC. Este fórum, como eu fui dizendo, permite também trabalhar no sentido da capacitação e nesse âmbito, no âmbito da formação, a Universidade do Mundo tem apostado na necessidade de reforço de investimento na capacitação para a gestão e abertura de dados e nas práticas de ciência aberta, pelo que este fórum é naturalmente um espaço central para a capacitação da comunidade, para a partilha das melhores práticas, para espaço de formação, tendo este fórum vindo a guiar as preocupações de suporte e formação neste domínio, quer a partir de workshops organizados, quer de iniciativas que os grupos de trabalho fazem, onde a Universidade do Mundo está comprometida com recursos humanos vários, em pelo menos três grupos de trabalho, o das políticas, os dos repositórios e os da formação. Gostaria também de destacar aqui o lançamento, a terceira edição do MOOC, através da plataforma NOW, sobre o essencial da gestão de dados, em que o Minho está a desenvolver para a FCT e para a FCCN, e que já está em fase de finalização e que abrirá para inscrições ainda durante o próximo mês. Este fórum também serve para alinhamento de estratégias e para procurar sinergias entre instituições e infraestruturas e temos que procurar oportunidades de financiamento e alinhar parcerias e formas de colaboração e neste âmbito lideramos recentemente o consórcio que expressou uma manifestação de interesse no roteiro de infraestruturas e ouvindo o João Nuno Ferreira. Por um lado, há alguma preocupação com a reafetação do investimento para as infraestruturas e para novas infraestruturas e teríamos que procurar, no âmbito dos piores regionais, consórcios que possam concorrer para obter financiamento por essa via. Dizer ainda que as comunidades que trabalham nesta área são essenciais no desenvolvimento da ciência aberta e das melhores práticas de gestão e abertura de dados FER, a forma como o RECAP se desenvolveu com o apoio da tutela é um bom exemplo da força da comunidade. O Minho mantém o compromisso com a excelência da prestação de serviços na rede RECAP, procurando afirmar os repositórios científicos como centrais na abertura da ciência feita em Portugal e no mundo. Palavras quase finais para referir o processo em curso da reforma da avaliação da investigação. As boas práticas da gestão de dados de investigação devem também começar a ser estimuladas, valorizadas, até mesmo premiadas, nos novos métodos e critérios de avaliação alinhadas com a ciência aberta. A Universidade de Minho colocou-se na linha da frente ao integrar o grupo das primeiras 51 instituições europeias signatárias do Acordo sobre a Reforma da Investigação no espaço da União Europeia, no passado dia 29 de setembro. Este acordo, relembro, tem quatro compromissos centrais. Reconhecer a diversidade das contribuições e carreiras segundo as necessidades e natureza de investigação. Também o segundo compromisso de as decisões dos financiadores de investigação e dos processos de seleção dos investigadores não se basearem em bibliometria, em fatores de impacto das revistas científicas e no índice H dos cientistas. Um terceiro compromisso relativo à avaliação, ao valor da avaliação qualitativa na revisão científica, como eixo da avaliação da investigação apoiada pelo uso responsável de indicadores quantitativos. E um quarto compromisso, o de se evitar a utilização de rankings internacionais de organizações de investigação na avaliação científica. Nestes quatro compromissos, o primeiro, o de reconhecer a diversidade das contribuições e carreiras segundo as necessidades e natureza de investigação, prevê a promoção de mudanças nas práticas de avaliação de forma a permitir o reconhecimento de uma ampla diversidade, que passa por contribuições valiosas que os investidores fazem para a ciência e para o benefício da sociedade, incluindo resultados diversos além das publicações e revistas, independentemente do idioma em que são comunicados, e por práticas que contribuam para aumentar a robustez, a abertura, a transparência, a inclusão da investigação e do processo de investigação, incluindo a revisão por pares, o trabalho de equipe e a colaboração. É também importante que a avaliação facilite o reconhecimento e a valorização de diversas funções e carreiras em investigação, incluindo tarefas como administrador de dados, o engenheiro de software, cientista de dados, funções técnicas, divulgação pública, diplomacia científica, consultoria científica e até mesmo também funções de comunicador de ciência para elencar algumas das funções que deverão passar a ser mais valorizadas. Tudo isto para vos dizer que, pessoalmente, tendo participado nas assembleias que foram promovidas no âmbito deste processo de reforma da avaliação e fomentado à visão da Universidade de Minho como uma das primeiras signatárias deste acordo, estou na expectativa da eleição próxima do steering board, da coligação que foi, entretanto, constituída, a COARA, a Coalition for Advancing the Research Assessment, a que apresentei já agora a título pessoal uma candidatura. Portanto, deixo aqui esta nota pessoal. Termino reafirmando o nosso compromisso de manter firme a colaboração com a FCT, com a FCCM, na promoção desta e de outras iniciativas similares, mas também de parcerias com outras universidades. Este ano com a Universidade de Ebre, no ano passado com a Universidade de Coimbra, portanto, toda a nossa disponibilidade para colaborar institucionalmente e também com outras instituições. Não podendo estar presente, votos de um excelente trabalho nestes dois dias deste fórum, cujo programa desafiante tive a oportunidade de verificar, mas que, infelizmente, como disse, não me poderia acompanhar. Certamente que os meus colegas que aí estão, colegas da Universidade de Minho, me transmitiram as principais conclusões do vosso trabalho. Votos de dois bons dias de trabalho, é aquilo que eu deixo como nota final. Muito obrigado, professor Paulo, engenheiro João, engenheiro João Nuno Ferreira, professor Eugênio, obrigado. Vamos então prosseguir. Encerramos aqui a sessão de abertura e abrimos o evento. Chamo a professora Fernanda Olival, professora aqui da Universidade de Évora, diretora do Centro de Estudos, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades. Disse bem? Quase bem. Magnífico. CIDEUS, que vai moderar aqui esta sessão. Peço ajuda aqui ao André. Só dois outros recados enquanto abrimos aqui o início desta sessão. Depois voltarei aqui à vossa, antes do almoço, para dar alguns recados, mas temos agora esta sessão de flash talks. Temos outra amanhã de manhã. Nós recebemos muitas propostas de flash talks, o que foi extraordinário. Temos até que repensar um bocadinho, talvez continuando assim para o ano, passámos a ter três sessões de flash talks. Uma informação interessante também que é bom dar já, porque amanhã nós vamos ter uma sessão sobre os grupos de trabalho do fórum. Saibam que lá embaixo estão três pósters que apresentam os resultados dos trabalhos que os grupos estão a desenvolver. Muitos dos membros dos grupos estão aqui. Sintam-se convidados. Vejam os pósters. Vejam quem faz parte destes grupos. Vejam os excelentes resultados que os grupos já apresentaram. Todos têm menos que dois anos de atividade. Um deles tem pouco mais de um ano e já há resultados muito visíveis. Lá embaixo, onde vamos ter os coffee breaks estão os pósters, vocês podem ver. Olhem também para o programa. Temos sempre aquela tarefa difícil de ter que escolher os workshops em que vamos participar. Temos hoje dois workshops em paralelo, dois workshops amanhã em paralelo. Façam as melhores opções atempadamente para vermos quais são as vossas melhores opções. Portanto, darei outros recados. Às 16 horas, joga Portugal. Mas às 16 horas arrancam dois workshops importantes. Se fizerem muita questão, podemos ouvir o hino juntos. E depois entramos para as salas para os workshops. Vamos dando conta dos resultados dos workshops. Mas, portanto, temos o coffee break lá embaixo à tarde. E podemos depois ver aí, ter lá o jogo ligado e os preparativos. E depois entramos para... E deixo agora para a professora Fernanda. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Vamos ter que ser rápidos. Já perdemos cinco minutos do nosso tempo estabelecido. Temos oito flash talks, pelo que cada equipa terá cerca de sete minutos para termos algum tempo para discussão no fim. Passo então de imediato à equipa que nos falará sobre oceanografia. O Paulo Nunes, eu não sei. Ou Paulo Nunes, eu não sei! Almeida e Tânia Silveira, vamos viajar por oceanos, costas, biologia, medicina, estão dados e podemos começar. Muito bom dia a todos, o meu nome é Paulo Nunes, eu venho do Instituto Hidrográfico e venho fazer uma apresentação sobre o conceito National Oceanographic Data Center, que eu depois explicarei o que é. Isto é uma apresentação que é do IH e do Instituto Português de Mário e da Atmosfera, que é representado aqui por Tânia Silveira. A nível de agenda, aquilo que nós pretendemos é falar um bocadinho sobre isto, aí passando sem mais demoras, até porque não temos muito tempo, o conceito National Oceanographic Data Center está consagrado pela IOC, que é a Intergovernmental Oceanographic Commission da Unesco, e não é mais do que faz parte de uma rede internacional e é uma representação nacional que pretende coordenar o esforço de produção de dados para depois serem disponibilizados no International Oceanographic Data Information Actions. Nós temos uma representação nacional que é liderada pelo professor Luís Nunes Espanhor da Universidade de Aveiro e foi identificado que Portugal, embora tenha um mar extenso, não tinha constituído o National Oceanographic Data Center. Então foi proposto ao IH e ao IPMA que dessemos o arranque desta figura. Qual é que é a necessidade deste centro? Nós temos aqui um exemplo, isto é um mapa que representa o All Ocean Database e na prática é a densidade de observações no oceano, na nossa zona nacional. E como nós podemos ver, apresenta ali muitos poucos dados. Nós não acreditamos que isto seja a realidade, o que acontece é que se calhar os dados não estão a chegar lá. Então este é um dos motivos por que nós vamos trabalhar nesta constituição. Depois existe a questão da articulação de esforço, nomeadamente para agora os Objetivos de Desenvolvimento Substantável, por exemplo este 14.3.1 que tem a ver com a acidez marinha, dados de PH, que estão a ser solicitados, que os países coloquem informação nas redes internacionais. E depois existe a questão da evolução das redes de observação e cada vez mais temos o conceito Big Data e a necessidade de dados fair, que todos conhecem. Não entrarem em grandes pormenores. O que é que acontece? Já na comunidade, neste caso da hidrografia e oceanografia, existe um conceito que é o Marine Spatial Data Infrastructures. Na prática são dados espaciais marinhos, que existe também o equivalente ao conceito mais genérico de infraestrutura de dados espaciais que abarcam um sete componentes. Estas infraestruturas basicamente são redes de servidores, que provadiam-se os serviços devidamente interoperáveis entre si e permitem cumprir todas aquelas atividades que estão ali esplanadas. O IH tem uma rede, tem uma infraestrutura destas, que é o Infraestrutura H+, o gráfico mais, e o IPMA, depois também passarei aqui à frente, também está a edificar uma infraestrutura semelhante para a questão do domínio marítimo. Eu apresento aqui alguns dados, que são os dados do IH, mas nós temos muito mais dados além destes. Mas isto tem, por exemplo, a ver o programa CIMAP 2030, que nós identificamos que é o levantamento e a cobertura completa do nosso espaço de interesse nacional. Que nós, por exemplo, disponibilizamos estes dados através de aplicações web e através deste conceito de infraestruturas. O IH, correção, o IPMA, além da componente da atmosfera e meteorologia, também tem muitos dados do oceano que normalmente não estão tão visíveis no portal. Mas que estão ali, eu não vou listar o que está ali, são exemplos dos dados, da imensão de dados que existem. E neste momento existe, e está em curso até, está a decorrer o convite, a resposta ao convite para a edificação da infraestrutura Somos Atlântico, que é a infraestrutura de dados espaciais marinhos do IPMA, que terá operacional alguns no início de 2024. Na prática é a implementação deste conceito de ter uma infraestrutura que dá suporte às políticas do Open Data e do acesso a dados marinhos do IPMA. Além disto, existem todos os outros forços nacionais que têm várias infraestruturas, estão aqui alguns exemplos como o Coastnet, o Open Coast e o programa Cosmo da APA, que também são significativos. Em paralelo a esta questão, que tem a ver muito com a investigação e tem a ver muito com o desenvolvimento do conhecimento marinho, existe a questão dos dados para potenciar a economia azul. Atualmente existem, então tiveram em curso algumas candidaturas para a edificação daquilo que são os European Digital Innovation Hub. Existe uma candidatura para implementar o Blue Innovation Hub Nacional, que é liderado pelo Fórum Oceano, no qual o IH e o IPMA também fazem parte e têm uma componente de dados especificamente para dinamizar o conceito de economia azul. Relativamente ao, entrando agora aqui em pormenores, isto é muita informação, mas pronto. Na prática está definida a forma como é que isto se tudo articula e como é que nós nos articulamos no âmbito do National Ocean Graph Data Center. O modelo que nós vamos adotar aqui a nível nacional é um modelo federado, ou seja, na prática das infraestruturas não há uma passagem de dados, de identidades para um repositório central, o que existe é a partilha de informação sobre a forma de serviços e catálogos de meta-informação que permitem implementar as políticas FAIR e todas as outras necessidades. Nós já temos um pequeno site que explica este conceito, está aqui disponível, depois eu deixo aqui na apresentação para quem... O NODC é um conceito que vai muito além da componente só tecnológica, isto também tem a ver com capacitação de recursos humanos, com a questão da adoção de boas práticas e estándares, vocabulários de referência e capacitação de gestão de dados. Nós identificamos aquelas temáticas, aqueles temas de dados que estão ali, onde nós vamos depois, depois o objetivo, nesta fase ainda estamos a iniciar, mas o objetivo é que cada uma destas componentes sejam trabalhadas para cada um daqueles temas que estão ali representados. Isto tem benefícios para a economia azul, benefícios económicos, benefícios a nível de futuro, eu não vou a quem entrar, vou deixar isto, nós já temos o roadmap do que é que pretendemos fazer e na prática nós temos a ideia que em 2025 estejamos totalmente edificado. Ou seja, temos agora uma fase inicial que foi estabelecimento de protocolos entre as duas instituições, são dois laboratórios de Estado, existe agora uma fase de implementação, depois uma fase de consolidação e depois a partir daí contamos que isto... Temos que terminar. Sim, é o último slide. Isto tudo para chegar aqui, nós convidamos-vos, porque nós neste momento somos IH e IPMA, mas obviamente convidamos-vos para fazer parte, aqui a ideia é criar uma rede, aqui a ideia não é tanto fazer a passagem de dados entre as diferentes instituições, é criar uma rede para imitar articular esta questão do National Oceanographic Data Center e é para isto que vos convidamos. Muito obrigado e peço desculpa. Muito obrigada, muito obrigada. Passamos rapidamente para Biobancos e chamo a equipa da Universidade de Lisboa, do ISCTEI e da Universidade Nova. Olá? Não, não, não. Então antes, só para dizer que eu sou a Brigida Riso, venho apresentar então a questão da gestão da informação em Biobancos. Isto foi o meu projeto de doutoramento, foi uma pesquisa financiada pela FCT que aconteceu no ISCTEI, mas também no Biobanco do IMM e portanto isto tem sido, depois da pesquisa, também um diálogo e é por isso que estão ali também os colegas do Biobanco, do IMM e é assim que serve. Então, para vos falar um bocadinho, acho que aqui é um contexto um bocadinho diferente do que se tem vindo a falar e que não está relacionado diretamente com a computação, mas aqui tomo por ponto de partida a noção de biobancos da BBM-Array, que é a rede de biobancos europeia, como coleções de todos os tipos de amostras biológicas que vão desde sangue, tecidos, células, ADN e os seus dados conexos, que são dados clínicos, às vezes dados pessoais e outros dados de investigação e podem também incluir recursos biomoleculares e sempre com este objetivo da compreensão da fisiologia das doenças dos seres humanos. E portanto aqui muito ligado ao contexto da saúde. Aqui o que queria ilustrar, o circuito dos dados habitual num biobanco, assim um estándar que seria este, portanto começa com uma recolha de informação pessoal e de saúde no contexto habitualmente aqui em Portugal, no contexto dos serviços de saúde, é dado um consentimento por parte da pessoa a que estão a ser solicitados os dados, é recolhida uma amostra ou várias, são enviadas para o biobanco, são transformadas, portanto são processadas, são tratadas e só depois então são armazenadas no biobanco e isso implica uma produção de informação, metadados, sobre essa amostra. E no final as amostras virão ou não a ser requisitadas pelos investigadores para serem feitas, para ser feita investigação científica no contexto habitualmente da saúde e as amostras são então enviadas aos investigadores pelo biobanco. E portanto aqui o biobanco com esta infraestrutura vai recolher dados pessoais, vai recolher dados clínicos, portanto sobre a saúde ou a doença daquela pessoa, daquele dador e vai recolher dados da amostra, portanto se a amostra, que tipo de amostra é que é, quantas amostras é que se recolhem e depois outro tipo de dados como se a amostra tem qualidade, se a amostra não tem qualidade, que testes é que são feitos, em que condições é que está guardada, se teve alterações no período que teve guardada se sofreu alguma variação e este tipo de dados também são armazenados. E depois o consentimento prestado pela pessoa também tem de ser armazenado e só assim é que estas amostras podem ser libertadas para a investigação, exceto em casos muito específicos, mas pronto, esses são casos muito específicos. E aqui a minha pesquisa não tinha que ver com esta procura das dificuldades das práticas do biobanco, eu pretendia saber como é que se constrói hoje a saúde e a doença e o conhecimento sobre saúde, nada a ver com estas questões, mas acabou por ter este efeito paralelo de deixar muito claro que existem aqui, ao longo daquela cadeia do circuito das amostras, uma data de questões que dificultam em muito a recolha de dados de qualidade e a distribuição desses dados para os investigadores. E desde logo temos uma especificidade muito grande que é o contexto da saúde, em que estas amostras são recolhidas maioritariamente, não só, mas maioritariamente em serviços de saúde, onde todos nós sabemos que a carga do trabalho é muito grande e isto é uma tarefa adicional, portanto não estamos a falar dos dados apenas de estándar que são habitualmente recolhidos no contexto da prestação de cuidados, muitas vezes estamos a falar de dados adicionais que também são recolhidos. E portanto adicionar tarefas aos profissionais de saúde e num contexto em que temos ali uma pessoa em situação de vulnerabilidade nem sempre é uma situação tranquila e fácil de gerir. E portanto aqui na recolha de dados também temos que o facto de quem recolhe os dados não são pessoas, muitos deles não são pessoas que depois vão utilizar os dados e portanto temos desde logo uma motivação diferenciada para que é que eu estou a recolher aqueles dados e muitas vezes eu não sei como é que eles vão ser utilizados, eu, as pessoas profissionais de saúde e portanto aqui gera logo aqui uma quebra da motivação e também o que é que tem exatamente de ser recolhido. Portanto também há uma data de passos aqui burocráticos e administrativos e papelada, ainda são sistemas muito pouco informatizados nesta recolha e temos aqui, como eu já disse, diferentes objetivos por parte de quem recolhe, por parte de quem utiliza e há alguns profissionais de saúde que estão aqui pelo meio que promovem estas recolhas mas que não são nenhuma das partes mesmo envolvidas e depois temos aqui diferentes linguagens, a utilização de diferentes linguagens e quando eu digo diferentes linguagens é o tão simplesmente entender uma amostra de sangue por parte dos investigadores e das pessoas que a recolhem de uma forma diferente, que é por exemplo quem está a organizar uma coleção de amostras biológicas no Biobanco, uma equipa de médicos por exemplo, imagina que no Biobanco estão a guardar plasma das amostras e depois o Biobanco diz, não, não, o que nós guardámos foi soro, parece que é parecido, mas não é, porque os dois utilizam a definição plasma para definir uma coisa diferente e logo aqui estamos a falar de uma coisa que parece tão estándar, estamos a falar de medicina, parece tão exato e na verdade isso acaba por não acontecer e isto gera problemas imensos depois na investigação. E aqui o que eu vos trago é esta pérola, que é um consentimento informado, como vem muito preenchido, em que está tudo por preencher e não serve para nada, aquela amostra ficou inutilizada. Este é outro exemplo fantástico, nada por preenchido, tudo por preencher. Este é outro exemplo em que se escrevem recadinhos que nem sequer é possível enquadrar depois naquilo que é o sistema informático, impossível. E portanto aqui nós temos às vezes circuitos que para uma boa recolha de amostras demoram, como diz esta médica, 10 anos a implementar num serviço para que a recolha de amostras aconteça de uma forma completamente automatizada e entre aspas, porque tem muita mão humana, mas que possa funcionar. E aqui apenas para vos deixar uma pequena nota, que na minha pesquisa acabei por contactar com quase todos os biobancos, ou ditos biobancos, porque muitos deles não estavam a funcionar em Portugal, em que apenas dois partilhavam amostras com partes terceiras, portanto que não eram para os seus próprios investigadores. E aqui para vos trazer a grande dificuldade destes biobancos se implementarem, é também esta questão da perda, ou da sensação de perda do capital científico e dessa partilha daquilo que é meu e que os investigadores entendem como sendo seu e que agora têm agora de sistematizar e formatar as amostras da maneira como lhes estão a dizer que é essa padronização que todos têm de usar. Não é muito bem recebido pela comunidade das pessoas. Estamos a falar de equipas médicas, sobretudo, e de investigadores biomédicos. Aqui é o último slide para vos dizer que daquilo que acabámos por investigar e destes diálogos, o que sentimos é que como futuro e como possibilidades para uma boa implementação destes biobancos é que eles têm de vir a ser mais valorizados pelas instituições e também, quer de nível nacional, quer de nível local, tem que se fazer aqui também um trabalho com os investigadores e com os médicos no trabalho desta construção da literacia sobre o biobanco para que possamos ter dados de facto padronizados, que eles não são de todo padronizados, são coisas assim muito estranhas às vezes, e para poder otimizar este esforço. Porque há pessoas que passam 10 anos, por exemplo, a recolher amostras e depois não há qualidade nessas amostras, não podem ser utilizadas. E temos ali doentes que deram as suas amostras e que acaba por esse esforço também não ser valorizado. E por fim, a questão da governança, que eu acho que é o aspecto… Temos que acabar. Sim, eu vou terminar, é mesmo o final. A governança é o aspecto central porque temos que deslocar a gestão destas infraestruturas do investigador, que seleciona fazer uma coleção, para uma gestão mais deslocada daquilo que é o interesse individual de cada investigador e para a gestão mais articulada entre todas as infraestruturas. Muito obrigada, muito obrigada. Muito interessante. Continuamos na área da saúde e chamo a equipa que trabalha sobre o Covid, a Universidade Nova de Lisboa, a FAO da Mariana, Marília, Silva Paulo, Melani, Luís Valês Lapão. Temos que reservar tempo para o debate. Peço a todos para irem apontando as perguntas, tem a palavra, se faz favor. Olá, bom dia, sou Mariana Peirteu e venho hoje aqui apresentar um trabalho realizado pela equipa da Universidade Nova de Lisboa no âmbito do projeto FireEye e especificamente falar um pouco como é que este projeto, que é baseado em recolha de dados, consegue criar e desenhar políticas baseadas em evidências e ser um dos principais pilares para a implementação do European Health Data Space. Portanto, o projeto FireEye, que significa Population Health Information Research Infrastructure, visa facilitar e apoiar a investigação aberta e interligada e orientada por dados sobre a saúde populacional da Europa numa perspectiva da Covid-19. e desde 2015 que diversos parceiros na Europa têm vindo a lançar as bases para a construção de uma infraestrutura de investigação em saúde populacional. Esta infraestrutura visa ser utilizada para superar crises de saúde pública e também apoiar as decisões políticas em matéria de saúde pública. Este projeto teve, esta criação desta infraestrutura teve início no projeto Bridge Health, que teve como objetivo fazer a construção de um modelo conceptual da infraestrutura. Depois passámos para o projeto InFact, que teve o objetivo de definir que dados é que seriam, que dados é que eram necessários escolher e quais as metodologias a utilizar. E por fim temos o projeto FireEye, que visa a construção e o desenho propriamente dito da infraestrutura. A infraestrutura inicialmente iria se chamar DIPO, Distributed Infrastructure on Population Health. No entanto, nos últimos dois anos, com o impacto que o projeto FireEye tem vindo a ter na Comissão Europeia e em toda a área, a infraestrutura irá passar-se a chamar FireEye. Este projeto envolve 41 parceiros de 30 países e de 6 iniciativas europeias e é composto por nove pacotes de trabalho, não só dentro da coordenação e da gestão do projeto, mas também no desenvolvimento de um portal europeu de informação sobre saúde e da própria infraestrutura, como também na aplicação prática através do desenvolvimento de estudos perspetivos e de casos de uso e também a sustentabilidade e o envolvimento de todos os parceiros necessários. Então como é que este projeto conseguiu passar desde os dados até ao desenvolvimento das políticas? Foi através de um conjunto de metodologias, por exemplo na fase de recolha nós fizemos um mapeamento e estamos a fazer ainda um mapeamento dos dados existentes sobre a Covid, não só focado nas áreas de atividades e de capacitação e formação, como também das políticas implementadas durante a pandemia. Depois da análise dos dados recolhidos, também conseguimos comparar com os dados já existentes, nomeadamente através de revisões sistemáticas sobre as metodologias utilizadas, como também estamos a realizar entrevistas aos diferentes países para avaliar os sistemas de informação de saúde utilizados para gerir a pandemia. Depois, através da informação que já se gerou, estamos a tentar aplicar num contexto pretendido, nomeadamente através de quatro estudos longitudinais, retrospectivos e observacionais. E por fim, através de todos os conhecimentos conseguimos desenvolver e aplicar em medidas e ações políticas através de estudos perspectivas das crises de saúde pública e o seu impacto no futuro nos diferentes países. Relativamente aos casos de uso e à infraestrutura de investigação federada, estão a ser desenvolvidos quatro casos de uso com diferentes focos e em diferentes áreas diretamente ligadas à pandemia, nomeadamente em populações vulneráveis e desigualdades e os fatores de risco, com impacto direto e indireto nos resultados da pandemia, o atraso no tratamento de doentes com cancro, os efeitos da pandemia na saúde materna e neuratal, bem como as alterações na saúde mental da população. A infraestrutura que vai fazer é tentar com que estes dados nacionais, através de cada país tenham um data hub, que tem um grupo focal que irá ser responsável pela partilha destes dados, através de um processo seguro e confidencial, para poder serem todos integrados numa estrutura federada. Esta estrutura vai permitir a utilização secundária dos dados e todos sempre respeitando tanto os princípios FAIR como o regulamento geral de proteção de dados de cada país e de cada contexto. Depois temos o portal de informação sobre saúde, ou European Health Information Portal, que visa colmatar uma lacuna de onde encontrar os dados, a nível europeu. Desta forma temos este portal, que depois, no futuro, no fim do projeto, irá incluir também os dados depois vindos da infraestrutura federada de investigação e também irá permitir a utilização e a acessibilidade de dados secundários, não só de dados e de gestão de dados, como também as redes de investigação existentes em cada país, os projetos de informação sobre saúde e também um catálogo de publicações, relatórios, diretrizes e também artigos relacionados com a COVID na Europa. Também temos um serviço de um catálogo de formações e capacitação na área da saúde populacional no COVID e também estamos a desenvolver ferramentas para orientações legais e éticas para a utilização destes dados e a investigação de políticas baseadas em evidência. Pronto, à medida que a pandemia da COVID-19 evoluiu, foi possível reconhecer fragilidades nos cuidados de saúde, em todos os países da Europa, principalmente não havia dados. Os dados que eram recolhidos não eram feitos de forma padronizada, o que levou à falta de interoperabilidade dos mesmos. Portanto, quando se foi desenvolver e pensar em políticas, não se conseguiam ter dados. Isso foi feito numa fase mais posterior à primeira fase. Como tal, o Portal Europeu de Informação e Saúde, que foi lançado em maio de 2021 e o próprio projeto FireEye tem como objetivo fornecer o apoio necessário ao diálogo político e ao espaço europeu de dados de saúde e desta forma a agregação de dados e implementação de uma infraestrutura de investigação federada, de forma sustentável, sobre saúde populacional, aumenta a preparação nacional e europeia para uma pandemia através da investigação e o desenvolvimento de políticas com base na evidência. Obrigada. Muito obrigada. Me agradeço o cumprimento do tempo, muito rigoroso. Passamos de imediato à equipa da Universidade de Coimbra sobre políticas de gestão de dados de investigação na Universidade. É a doutora Ana Santos Carvalho que apresenta. Também fazem parte o doutor Bruno Direito e Jorge Noro. Nora. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Vou-vos falar então da política de gestão de dados de investigação na Universidade de Coimbra, o papel da data stewardship e o plano de implementação. Universidade de Coimbra. Todos conhecem, certamente, temos 25.600 estudantes, 3.500 dos quais são estudantes de doutoramento, distribuídos por 38 unidades de investigação e com cerca de 2.000 investigadores e investigadoras. Trata-se um ecossistema multidisciplinar em constante cruzamento com toda a sociedade, nomeadamente com a indústria e com profissionais e instituições de saúde. Então quais são, na verdade, os desafios que advêm para a criação deste tipo de política de gestão de dados? Temos dois tipos de grandes desafios. Desafios internos, aqueles que derivam claramente do que é esta heterogeneidade intrínseca que a Universidade apresenta. Vejamos estes 38 centros de investigação que têm 2.000 investigadores em áreas tão diversas, que têm particularidades tão distintas e que trazem todos estes desafios. Desafios não só na sua dificuldade em generalizar o que quer que seja. Uns recolhem dados de forma digital, dados com informação sensível, outros fazem-no ainda ou obrigatoriamente de forma física, com amostras biológicas, com dados comportamentais, ainda em papel e em caneta. E, de facto, tudo isto não facilita a existência de uma resposta única para que esta política venha, de facto, trazer esta dinâmica, porque as ciências sociais e as ciências exatas são tão diferentes. Por outro lado, temos desafios externos. Este cruzamento com a sociedade, esta relação com todos os stakeholders com que trabalhamos, traz-nos, por exemplo, ao nível da produção de dados, diferentes regras. Diferentes regras ao nível dos projetos académicos, com privados, com públicos, nas colaborações que criamos e nas diferentes regras que vão para além das regras que nós obtemos e que temos e que usamos na Universidade de Coimbra. Também outro exemplo que posso dar é ao nível da partilha de dados. Temos preocupações um pouco diferentes. Vejamos, por exemplo, o que acontece com a indústria, com a questão da propriedade intelectual, ou então mesmo na área da saúde, com a questão da privacidade e da sensibilidade dos dados que são recolhidos. E então, com base nestes desafios, como é que estes desafios também se interligam com tudo o que é este ciclo de vida dos dados de investigação? Os desafios vão aparecendo ao longo das várias fases deste ciclo, não só ao nível do planeamento, o conhecimento é diferente, as áreas são diferentes e a forma como o fazemos é muito diferente. Ao nível da colheita e da recolha dos dados, as políticas são diferentes e a forma como é feito também. Mais à frente, por exemplo, há o nível da preservação, em que as infraestruturas são claramente diferentes e a forma como conseguimos também. E na parte da partilha e no tipo de dados que apresentamos, os resíduos de privacidade e a propriedade intelectual que traz sem dúvida e que explana todos estes desafios que nos são trazidos pela diversidade e heterogeneidade que temos na universidade. Frase a isso, qual a estratégia que devemos seguir para a implementação desta política de dados? Acreditamos que é essencial uma estratégia e uma abordagem multidisciplinar, não só tirando partido, aquilo que já temos na universidade, aquilo que já está instalado, como comissões de ética ao nível das unidades orgânicas, vários gabinetes de apoio que temos, ao nível da gestão, jurídico, da qualidade, também o encarregado de proteção de dados, que pode ter também aqui um contributo muito forte, juntamente com a Biblioteca Geral e com o Estudo Geral, que é o nosso repositório na Universidade de Coimbra. Há também, por outro lado, oportunidades que se podem criar, face à estrutura que já temos, como a possibilidade de gabinetes de apoio dedicados a este data stewardship e também com comissões de acompanhamento para este tipo de abordagem multidisciplinar. Assim sendo, e para que de facto isto funcione, foi definido e para que haja uma definição específica de uma política institucional, foi formalizado um grupo de trabalho para que esta política pudesse avançar. Um grupo de trabalho multidisciplinar que inclui docentes, descentes com várias perspetivas, investigadores e investigadoras de várias unidades de investigação e outros colaboradores também, para que este grupo multidisciplinar fosse capaz de alinhar, de criar uma proposta com recomendações específicas, para que haja a criação de uma equipa de implementação, que seja capaz de pensar, de definir e distribuir quais as verdadeiras responsabilidades nos vários agentes na Universidade de Coimbra, para que ao longo dos vários níveis do ciclo de vida dos dados seja possível pensar e fazê-lo de forma muito concreta. Tem que ser, claro, uma visão abrangente e agregadora de tudo aquilo que é esta heterogeneidade e esta diversidade e os desafios que se apresentam ao nível da Universidade de Coimbra e também neste grupo claramente pensar como é que se pode apoiar esta implementação e como é que ao longo de todo o processo deve ser feita a revisão e a adaptação de toda esta política. Assim sendo, e com base e com isto estruturado, como é que lá podemos chegar? Acreditamos que a formação é essencial. É essencial dar uma definição e uma oferta formativa muito clara e compreensiva do que é isto, das gestão de dados de investigação, estas práticas de ciência aberta, tendo em conta não só as diferentes fases da carreira académica, quer dos tantos doutoramento até aos que estão a estadios mais avançados, como também todos os requisitos que são exigidos por esta comunidade, um plano que se requer que seja bem estabelecido e, claro, muito bem divulgado. Temos feito já, de alguma forma, por exemplo, ao nível das formações do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, em que temos já trazido para a comunidade a gestão de dados de investigação, em que o Bruno e a Ana têm trabalhado também nisto. Temos tentado dar acesso a várias plataformas que estão disponíveis a vários níveis para que os nossos investigadores e investigadoras tenham acesso a esta informação e, claro, dar formação muito específica ao nível do nosso repositório, do estudo geral, para que sejam capazes de utilizar da melhor forma e tirar partido daquilo que é o nosso repositório. Para além disso, temos também apostado em formação externa, foi o que aconteceu comigo, com o Bruno e com a Elsa, com a tentativa de nos dar formação em training, formação em data stewardship para ciências da vida, com o objetivo, claramente, de nos dar materiais e ferramentas para irmos mais longe. Estamos, então, neste momento em que esta equipa e este grupo de trabalho apresentou dois documentos que estão, neste momento, em análise, em que queremos claramente incentivar a capacitação dos agentes da Universidade de Coimbra e trazer boas práticas para as várias unidades de investigação e desenvolvimento. No futuro, queremos integrar cada vez mais redes e projetos internacionais, uma criação de um website dedicado para que os investigadores e as investigadoras de vários agentes possam claramente saber mais, definir e trazer mais pontos focais nas várias áreas da ciência aberta e um plano de oferta formativa e formal. Claramente, temos o caminho traçado. Agora é continuar. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Passámos à Aveiro e às Dunas, voltámos à Zona Costeira. Dunas, a experiência da Universidade de Aveiro na implementação de um repositório de dados de investigação, da autoria de Andréia Martins, Bélia Nolasco, Cristina Cortes, José Carvalho, Nuno Cruz, Pedro Lobo, Rita Gonçalves, Susana Lopes e Susana Lopes. Será apresentado pelo... Sousa Carvalho. Sousa Carvalho. Ora bem. Então, bom dia. Venho falar-vos de Dunas e da experiência da Universidade de Aveiro na implementação do repositório de dados de investigação. Como motivação para este trabalho, surgiu a imposição legal para o depósito de dados em projetos financiados, a necessidade interna de salvaguarda de dados de investigação na Universidade e a promoção da visibilidade e disseminação da produção científica da instituição. Ao nível da preparação deste trabalho, começámos por escolher a plataforma que serviria de suporte ao nosso repositório e, dadas as suas características, escolhemos o software Dataverse. De seguida, procedemos à recolha de boas práticas junto de instituições congéneros e fizemos algumas visitas a estas instituições e integramos alguns grupos de trabalho. Aescoltámos depois a nossa comunidade e selecionámos dois projetos-piloto de diferentes áreas disciplinares e com diferentes fundos de financiamento. Fizemos depois a estruturação do nosso repositório com base na orgânica da Universidade, tendo escolhido um modelo em que foi criada uma coleção para cada unidade de investigação e dentro de cada uma delas, uma subcoleção para cada projeto de investigação. De seguida, procedemos à criação de infraestrutura que permite, por um lado, permitisse, por um lado, a alocação de espaço de armazenamento para acomodar a atualidade dos dados da produção da instituição, bem como o acalculamento de carregamento de fecheiros de grandes dimensões. Abordámos de seguida a temática da sustentabilidade de serviços, quer ao nível do nível de serviço que pretendíamos disponibilizar, e à estrutura do repositório e à estabilização de funções. Passámos depois para uma fase de adaptação da plataforma, quer usando funcionalidades base do software que escolhemos para implementar o repositório, quer adaptando esta mesma plataforma ao nosso modelo de alteração. Em termos das nossas alterações, e por forma a garantir, ou a tentar garantir, a qualidade de metadados, alterámos o fluxo de depósito para que fosse manatória a existência de uma etapa de curadoria de metadados antes do processo de publicação. Criámos ainda diretrizes e conteúdos de apoio, nomeadamente a definição do serviço, termos gerais de uso, o repositório de depósito e um guia temático. Tendo feita esta preparação, procedemos então à instalação do software Outaverse, na sua versão modificada por nós e na versão 5.11, e de seguida efetuámos a sua configuração e parametrização. Tendo feita esta instalação, e trabalhando em proximidade com os nossos pilotos, realizámos sessões de partilha de boas práticas, da organização dos conjuntos de dados a depositar, o acompanhamento inicial do depósito a data sets, e a validação do processo de agregação de metadados de outros repositórios. Este trabalho culminou no dia 13 de julho de 2022, quando a apresentação do repositório à comunidade, num evento interno designado Research Summit. Ao nível dos resultados deste trabalho, há salientar que temos neste momento uma plataforma baseada no software Outaverse, que está funcional e que responde às necessidades do serviço. O serviço Dunas está em funcionamento e não apresenta constrangimentos, e temos inclusivamente já pedidos provenientes da comunidade para a integração na plataforma. Considerando a importância de contribuir também para a comunidade, criámos projetos paralelos que consistiram na tradução da interface gráfica da versão 5.10 do software Outaverse, e na criação de uma ferramenta para auxílio da tradução. Em termos da disseminação deste trabalho, procedemos ao registro no RE3Data, e estamos atualmente a trabalhar na agregação no recado. Em termos de desafios, houve aqui de facto alguns desafios ao nível da gestão do espaço de armazenamento por unidade de investigação, a dificuldade na definição dos dados elegíveis para depósito, uma gestão operacional ao nível de recursos humanos, e sendo que a plataforma Dataverse é uma plataforma open source, foram detectados alguns constrangimentos que nos obrigaram a fazer a atualização para uma versão posterior, neste caso 5.1. Em termos de conclusões, e considerando que esta é a parte mais importante, é de salientar a importância de planear e antecipar os processos de instalação, parametrização e operação, a definição clara dos objetivos, linhas de atuação e limites de serviço, a sensibilização para a importância de educação de políticas institucionais alinhadas com princípios de ciência aberta, a concilização para a orientação e capacitação, nomeadamente o rácio de recursos existentes nas instituições versus os novos serviços de acumulação de funções, e acreditamos que é muito importante contribuir para a criação de serviços de valor acrescentado no apoio à investigação e na disseminação da produção científica da instituição. Qualquer questão que tenham em relação a este tema, podem falar connosco nos momentos de convívio, consultar esta apresentação que estará disponível no site da organização e através dos nossos contactos. Muito obrigado e continuem-se o bom trabalho. Muito obrigada. Passamos agora à Universidade do Minho, serviços de apoio à gestão de dados de investigação no Minho, infraestruturas, formação, materiais de suporte. Da autoria de André Martins, Bela, peço desculpa. Também André. André Vieira. André Vieira. Antónia Correia, Paula Moura, Ricardo Sarai, e obviamente, o que eu estou a pedir por isso? O que é presente? Muito bom dia. Portanto, a ideia da apresentação é nós destacarmos o que é que têm sido, o que serviços é que têm sido oferecidos de forma transversal e comuns às diferentes unidades na Universidade do Minho e que estão já em oferta ou estão a ser desenvolvidos. E vamos destacar estes quatro que estão alicerçados na existência de uma estratégia institucional que foi desenvolvida em 2017, que estava lá em vigor, por assim dizer, desde 2018, que aponta um conjunto de recomendações ao nível de políticas, mas também ao nível de serviços, e aqui destacamos os serviços. Repositório de dados e apoio e formação que está em realização e planos de gestão de dados, serviço e ferramentas para cadernos de laboratórios eletrónicos que estão precisamente em desenvolvimento. Sempre numa lógica de desenvolver no âmbito destes quatro pilares, infraestruturas, formação, políticas e alinhamento e comunidade a nível internacional. E, portanto, no âmbito da ciência aberta procuramos desenvolver sempre os serviços a partir destes quatro pilares e o que vemos aqui a bolo são os vários serviços relacionados com a questão da gestão de dados, o data repositório, o OpenDMP, ou os roadshows do repositório de dados a decorrer, ou a estratégia institucional ao nível das políticas, ou os alinhamentos que temos com o data comunidade Dataverse, o OpenER, ou o facto de estarmos comprometidos com a realização do Fórum GDI, ali a nível do alinhamento nacional e internacional. Concretizando nos serviços, portanto, temos em produção, em realização o repositório, que está oferecido a toda a comunidade, sempre a partir destes três vetores, a ideia de que serve para partilhar, para promover a abertura dos dados, para publicar dados, não necessariamente abertos, e para apoiar a gestão dos dados de investigação. é um serviço que se designa de Data Repositório, que usa a infraestrutura Dataverse. O nosso foco, neste arranque, sendo que ele está aberto a toda a comunidade, às unidades, aos centros, ou a um investigador individualmente, é nos centros de investigação, apoiar os centros de investigação, por isso os nossos roadshows pelos centros de investigação, a ideia de que, com os responsáveis dos centros, nós percebamos que estrutura de coleções é que eles querem ter para o repositório e depois dar acesso a responsáveis, a curadores do centro, ou então a unidade de bibliotecas apoia enquanto curador desse centro, apoia os responsáveis do centro. É um serviço que está em fase inicial, temos um conjunto de coleções já criadas, algumas delas vazias, porque são os que resultam da definição com os centros de investigação, mas temos já um bom número de datasets, um bom número também de fecheiros e um bom número de downloads em função também do número total de datasets disponibilizados, mas está em crescimento, mas o que é interessante é que nós acabamos por ter nestes poucos datasets que temos, quase casos de uso de tudo o que consideramos relevante, portanto, bons dados que resultam de projetos de investigação da FCT ou do Horizonte 2020 no caso, boas práticas de publicação de datasets que são ligados a artigos de revistas ou também unidades de investigação que já usam o nosso dataverse, o nosso repositório, vá lá no seu dia-a-dia de investigação. Uma coisa que nós temos apostado é em demonstrar a confiabilidade do repositório, porque quando fazemos os roadshows percebemos que há essa necessidade de maior confiança da parte dos centros e dos investigadores e, portanto, estamos no processo de certificação com o CORT a decorrer. A nível do apoio e consultoria, o que é que nós temos procurado fazer? Guias online, reforçar aqui os guias online e alguns boletins de duas páginas que facilitam a utilização dos nossos serviços, fazer roadshows pelos vários centros e, portanto, ter um serviço de helpdesk. São vários guias que estão disponíveis nestes links, vocês poderão ver, os guias que nós damos aos investigadores, mas também guias online mais completos com tutoriais vídeo, etc., que nós temos disponíveis. Mas no âmbito da formação procuramos não só ter estes materiais, mas, portanto, fazer os roadshows onde apresentamos e formamos na utilização do data repositório e tivemos a primeira escola de verão onde a parte dos dados foi também muito importante. Tivemos a primeira iniciativa com o Colégio Doutoral onde a meia parte dos dados foi importante e fazemos reuniões anuais com os diretores dos centros. Os outros dois serviços para chegar ao fim são o serviço de suporte ao ciclo de vida de dados que nós estamos a desenvolver, um serviço de plano de gestão de dados que vamos usar o software open source open DMP que está na base também do sistema Argus e um piloto também de cadernos de laboratório eletrónico que usa o eLab FTW. A este respeito, a ideia do open DMP é uma facility que está a ser desenvolvida num projeto que temos com o Instituto Politécnico de Bragança e, portanto, esta solução do Minho é exatamente a mesma no Instituto Politécnico de Bragança é ter um software comum onde possamos depois publicar os planos de gestão de dados automaticamente nos repositórios de publicações ou ligá-los à criação de coleções no Dataverse. E para ferramentas de cadernos de laboratório eletrónicos usamos a eLab FTW que alinhámos também com as razões para o Instituto de Govém que em Ciência também a usar e, portanto, estamos também a oferecerem mas numa lógica mais de piloto com centros de investigação esta ferramenta para melhorar a documentação dos dados. Os desafios para terminar do que temos em curso é a certificação corte-terastil do repositório é uma coisa muito importante não só do ponto de vista de visibilidade mas também nos obriga a estabelecer um conjunto de processos definição de políticas preservação etc. que vai beneficiar muito o Data Repositório oferecer um catálogo de dados portanto a ideia de que com o uso do Dataverse nós possamos agregar dados que estão espalhados um pouco por diferentes sítios e registá-los no nosso repositório portanto não é depositá-los é ter dados depositados e dados registados que são depositados noutros repositórios manter aqui a firmeza nos roadshows que é o que nos permite chegar aos centros de investigação depois os pilotos com OpenDMP e LabFTW acreditamos muito que esta solução é interessante aliás acreditamos que a solução que estamos a desenvolver com o IPB para a criação do OpenDMP para estas duas instituições poderia ser escalada a nível nacional e portanto e talvez decorrente do sucesso da escola de verão para a ciência aberta poder organizar uma escola de inverno de GDI tínhamos pensado para fevereiro vamos ver se conseguimos reunir os esforços para este efeito e portanto foi isto foi partilhar um pouco os últimos desenvolvimentos que temos tido a este respeito obrigado muito obrigada muito obrigada por fim vamos ao Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas para conhecermos o Dataverse uma arquitetura distribuída com o Dr. Zacarias Vento bom dia a todos cá estou para vos falar mais uma vez do Dataverse parece que isto é um tema recorrente hoje é porque a plataforma funciona bem e então eu trabalho para o LIP mas sou o coordenador também da INCD no norte da equipa quem é que nós somos? somos uma infraestrutura nacional computação distribuída prestamos serviços de computação para as instituições de investigação e de ensino temos cerca de 20 anos de experiência nisto se quiserem utilizar a nossa infraestrutura podem concorrer ao concurso de projetos de computação avançada tal como o João Nunes Ferreira falou há pouco e nós tivemos um desafio que nos foi feito para a FCCN qual era o desafio criar uma arquitetura que fosse tolerante a falhas para o serviço do Dataverse não poderia ter nenhum ponto de falha e teria que ter uma disponibilidade bastante elevada então tivemos alguns problemas que tivemos de resolver não tínhamos nenhuma receita sobre a qual elaborar mais o nosso trabalho verificámos que a instalação através de pagotes do Dataverse era muito não era suficientemente flexível para os objetivos que nos foram propostos tivemos também alguns problemas com a storage o tipo de storage que íamos utilizar não sabíamos se íamos usar S3, Swift ou MinIO sabíamos que a base de dados teria que ser distribuída e havia alguma necessidade disso não saberíamos se íamos ter o Solar Index que basicamente faz um index para consultar rápida dos dados que existem no Dataverse se iremos optar por uma arquitetura distribuída ou algo sendo stand-alone e uma vez que isto tinha que ser distribuída e temos que ter vários serviços em vários fítulos ao mesmo tempo tínhamos a necessidade de haver uma mudança entre os rolos que cada um dos serviços tivesse tivemos aqui algumas dificuldades fizemos algumas instalações de trial and error para ver se isto funcionava como é que funcionava existia uma receita Docker do Dataverse disponibilizada pelo Danza mas aquilo não funcionava muito bem como aquilo para os objetivos que nos foram apresentados tivemos bastantes problemas com o direct upload e download de ficheiros utilizando o S3 e Swift e a documentação de pós-grés é muito escassa em termos de soluções para uma arquitetura distribuída do sistema de base de dados uma arquitetura distribuída também do index do solar também era complicada de fazer e a nossa de roles nos serviços exigia alguma intervenção humana por isso as nossas soluções quais foram foram criarmos a nossa própria receita fomos para a cozinha pegámos nos ingredientes e começamos a fazer coisas engraçadas basicamente criámos pipelines criámos resolvemos fazer tudo usando Docker com containers utilizámos como storage para a base de dados utilizámos o pós-grés SQL com uma extensão que é o pga auto failover que é uma extensão muito interessante que depois se quiserem falamos sobre isso mais nos coffee breaks que permite ter uma arquitetura distribuída vários servidores em vários sítios os dados estão a ser escritos ao mesmo tempo para todos os servidores e se alguma das máquinas falhar há uma mudança de papéis e temos um master e aquilo passa tudo a funcionar optamos por uma instalação do solar stand-alone porque depois de 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 uma de um reboot da base de dados e um reload dos metadatos no solar aquilo funciona perfeitamente por isso não precisamos de fazer aquilo distribuído utilizámos o kiba live com um virtual ip nos vários servidores que temos para que podamos ter um servidor master e os restantes slaves fomos pela githops approach basicamente criámos os pipelines no gitlab para que pudéssemos disputar a instalação reinstalação e redeployment dos serviços e verificar qual era o estado dos serviços e fazer o role shifting de uma forma automática e aqui temos a nossa super hiper mega arquitetura então temos o dataverse temos aqui uma instância master e uma instância hot standby em que temos o stack todo completo temos o dataverse o postgres temos o solar index que funciona como proxy e depois temos a base de dados distribuída por vários servidores isto que é que nos permite permite-nos que se algum destes servidores falhar podemos imediatamente mudar de servidor master para este e o dataverse consegue aceder mesmo aos dados sem haver qualquer tipo de interrupção permite-nos também por exemplo haver uma falha catastrófica nesta máquina e conseguimos fazer com que o serviço tenha uma interrupção de cerca de 10-15 segundos enquanto há uma mudança de growth isto funciona tudo utilizando o GitLab temos uma série de pipelines construídas para monitorizar tudo isto temos o Najus a monitorizar qual é o estado das máquinas caso alguma destas máquinas falhe ele desploita uma série de triggers que chamam pipelines que executam determinadas tarefas e mudam os roles aqui na nossa arquitetura temos aqui o storage mineo que é o único ponto de falha que temos neste momento estamos a tentar desenvolver uma solução para que isto não tenha nenhum ponto de falha esta nossa solução passou a ser temos aqui um repositório onde qualquer um de vocês pode consultar e pode clonar o repositório fazer o deployment disto na vossa instituição é basicamente mudar três ou quatro variáveis ter uma infraestrutura no OpenStack e passam a ter um Dataverse com a mesma arquitetura que a nossa nós andámos na documentação do oficial do Dataverse à procura de uma solução que nos permitisse fazer exatamente isto que conseguimos aqui e não existia termino já a nossa solução passou a ser como nós conseguimos resolver isto passou a ser a fazer parte integrante da documentação do Dataverse oficial a partir da versão 5.12.1 e pronto se tiverem algumas questões depois podemos falar muito obrigado muito obrigada muito interessante estamos na última apresentação e passamos de novo a Universidade de Coimbra a implementação de políticas de gestão de dados de investigação no contexto do Instituto de Ciências Sociais Nucleares aplicadas à saúde com o Bruno Direito João Castelhano Ana Pina Rodrigues Entero Arrinhosa Miguel Castelo Branco Muito obrigado pela apresentação bom dia a todos sou a única pessoa que gostei de ir para o almoço portanto vou tentar ser breve vou tentar fazer antes de mais um pequeno overview do que é a nossa instituição nós somos um instituto que basicamente fornece muitos serviços de imagem multimodal nós também temos a capacidade de produzir os nossos próprios radiofármacos portanto nós temos a possibilidade de fazer imagem nuclear e criar os nossos próprios radiofármacos para fazer essa imagem temos resistência magnética temos EG temos FNIS portanto nós somos um instituto que trabalha muito ao nível das neurociências computacionais das neurociências cognitivas das neurociências clínicas e temos toda esta capacidade de produzir dados e de forma bastante abrangente não trabalhamos apenas no modelo humano também trabalhamos no modelo animal portanto também fazemos investigação pré-clínica molecular e funcional quer no modelo animal quer no modelo humano mesmo ao nível dos domínios de atuação nós não estamos isolados ao domínio da investigação também trabalhamos diretamente com hospitais quer como fornecedores de serviços a nível da produção de imagem médica mas também na interação com estudos clínicos fazer ensaios clínicos em que também fazemos produção de dados e temos a imagem do ponto de vista da gestão de dados de investigação isto gera um conjunto enorme de desafios desde a heterogeneidade dos formatos de dados que dispomos a privacidade sobretudo quando estamos a trabalhar em dados de saúde em humanos e sobretudo com a informação clínica dificuldades na gestão de acessos porque alguns dados têm diferentes níveis de sensibilidade e portanto temos que fazer uma gestão de acessos bastante diferenciada na partilha dos dados como é que podemos ou não partilhar dados se eles forem no domínio da clínica se eles forem no domínio da investigação ou outros casos de uso que também podemos discutir e depois também ao nível do armazenamento aqui um pequeno esquema do que é que são os desafios do dia a dia no centro de investigação e que produzem imagem multimodal nós temos diferentes técnicas de imagem e na verdade a visão eu diria que a visão anterior era uma visão muito projeto-cêntrica avaliávamos muitas vezes a produção de dados ao nível do projeto não pensávamos nos dados de uma forma sistemática e sistematizada então o que acontecia era basicamente este pequeno processo que aqui está portanto um determinado investigador encontrava uma sample neste caso um participante para participar para fazer a aquisição de dados os dados eram produzidos a pessoa tinha um determinado código para aquele participante naquele projeto o investigador ia buscar os dados num determinado disco ia trabalhar para o seu computador e depois um investigador ia fazer uma cópia dos dados do investigador A para continuar a fazer a investigação e o projeto duplicava ou triplicava ou multiplicava n vezes por n número de elementos que a equipa teria há todo um conjunto de desafios para tentar melhorar isto e tentando olhar um bocadinho para o ciclo de vida dos dados tentei aqui sistematizar em três grandes blocos planeamento a necessidade de planear atempadamente como é que nós podemos saltar daquele paradigma centrado à volta do projeto e como é que podemos começar a pensar ao nível dos dados e não ao nível apenas dos dados daquele projeto depois um segundo eixo que tem a ver mais com a recolha com o processo e com a análise e portanto aqui tentar perceber quais são os melhores exemplos da comunidade antes de mais e portanto identificar standardes comuns para potenciar a interoperabilidade não apenas multimodal mas também entre centros e tentar ter uma estrutura de IT que fosse mais ágil permitisse aos investigadores colaborar e ligar os projetos e os dados de forma mais ágil e depois no final tentar melhorar o nosso sistema de partilha de dados através de repositórios públicos neste caso e a nível das publicações ou a nível da colaboração com a biblioteca da Universidade de Columbus ao nível do planeamento o principal foco tem sido na recomendação para a definição de planos de gestão de dados se nenhum template for recomendado usar por exemplo o Science Europe nós temos tido algumas sessões internas para potenciar que todos os investigadores dentro do nosso centro fizessem o seu eu por desafio ontem mandei um e-mail a toda a nossa comunidade para tentar perceber se eles queriam fazer um follow-up tive mais de 20 respostas de pessoas queriam fazer o follow-up dos seus DMPs que foram criados no ano passado depois do Fórum da GDI sessões de esclarecimento periódicas esta foi uma delas foi uma das iniciativas que nós tivemos o resto da equipa de Coimbra também esteve presente a ajudar-nos temos uma wiki para partilhar informação genérica que possa sustentar este tipo de processos e criamos uma conta institucional na VITAP sobretudo para partilhar de pipelines mas temos lá outras coisas como documentação sites que produzimos neste momento ao nível do segundo eixo recolha até à preservação de dados tentamos mudar um bocadinho o nosso paradigma agora o paradigma tentou centrar-se um pouco mais à volta do participante da pessoa e dos dados daquela pessoa então o que é que nós tentamos imaginar neste momento a pessoa chega ao instituto e há um sistema administrativo que gera aquele participante se aquele participante aparecer outra vez no outro projeto nós já sabemos que aquele é o ID daquela pessoa no entanto depois ao nível do acesso aos dados temos um sistema também centralizado em que os acessos são geridos através de cada dos investigadores que têm acesso àqueles dados que estão associados àquele projeto portanto nós temos por um lado a informação administrativa do participante no sistema e depois ao nível dos dados nós podemos implementar políticas de acesso também definidas ao nível do projeto portanto mantendo aquela do ponto de vista da privacidade algum controle mas dando uma flexibilidade ao todo o nosso sistema e ao todo o nosso fluxo de dados que é muito maior e portanto ao contrário daquela redundância que nós víamos há bocado agora o que nós estamos a implementar é o investigador principal ou o investigador que tem acesso aos dados primários da pessoa aos dados RAW pode fazer uma cópia anonimizada a primeira coisa que faz vai ser utilizar depois um sistema partilhado de storage e de computação pode também trabalhar no seu computador pessoal mas pelo menos estamos a privilegiar que pelo menos utilizem os storage para outros investigadores se quiserem fazer não tenham que fazer uma cópia mas aceder diretamente os dados foram recolhidos já termino já em breve uma segunda uma segunda vertente que isto também nos ajuda e potencia a facilidade de partilhar dados com outras instituições ao nível da definição de standard a comunidade está muito envolvida no desenvolvimento deste standard BITS na verdade não é apenas um standard para os dados mas também para os metadados é curioso que na verdade este standard deriva de um repositório portanto ele foi adotado por um repositório mas depois a comunidade começou a aderir com uma sua prática comum e aquilo que acabou por acontecer é que as próprias pipelines de processamento hoje em dia cada vez mais adotam este standard e na verdade a sua origem não é mais do que um repositório de dados penso que da Universidade de Stanford agora não tenho a certeza absoluta ao nível da partilha de dados identificação dos repositórios sobretudo privilegiando aqueles que já têm o standard BITS e ao nível da publicação das publicações e dos resultados tentar articular com o estudo geral peço a todos os oradores que venham para a mesa porque ainda temos tempo antes do almoço para algum debate restam sete minutos mas podemos alargar a dez roubando três minutos ao almoço acho que foram apresentadas muitas coisas muito interessantes e que as instituições só têm a ganhar com este diálogo que agora se põe quem tem questões por favor não sei se há um microfone na sala costumo a ver temos aqui já mais pressa mais questões eu tenho aqui uma lista mas não quero a minha é só para para o fim se calhar podiam se sentar por favor por favor a minha questão é para o projeto de paráia Nessa informação. Depois também tenho uma outra observação para a Universidade de Coimbra, mas se calhar espero que a resposta. Não, não, não. Vamos agrupar-se, claro. A observação é que, em relação à política, a formação é extremamente importante, eu concordo, mas só queria dizer que não sei se concorda 100% na parte da utilização dos serviços, porque acredito profundamente que nós temos que caminhar para a geração de dados FER e em que a utilização e a geração desses dados FER é transparente para o investigador. Todos os projetos nacionais em que eu tive participação, quando eu achava que o problema tinha que ser resolvido com formação é porque estava errado e o futuro mostrou-me isso, mas, claro, eu quero diferenciar a formação aos Data Stewards e às equipas de gestão com os utilizadores de dados de investigação. Mais questões para agruparmos? Vamos pedir para que responderem. Ah, eu peço desculpa. Há mais uma na sala. Olá, bom dia. É também para a colega Mariana. Eu fiquei interessado naquele vosso portal que estão a planear e queria saber se tem algum mecanismo de controle de acesso, suponho que alguns dados sejam sensíveis, se tiver tempo de te explicar um pouco. Mais alguma questão? Parece que não. Podemos ter já estas respostas? Sim. Olá. Obrigada pelo interesse. Então, pronto, respondendo primeiro à questão. O projeto foi estabelecido e foi desenvolvido. Tudo já está a ser desenvolvido desde 2015. Portanto, nesta última fase já está em foco a criação e desenvolvimento da infraestrutura. Como tal, quando foi estabelecido o Grant Agreement e quando foi escrito, quem está a fazer os casos de utilização, portanto, quando estão a ser implementados, não são em todos os países. Portugal é um deles. Acho que estamos em três, se não me engano. É o da saúde materna, o da vacinação e o da saúde materna, a saúde mental e o do câncer. E o Ministério da Saúde, a DGS, é um dos parceiros principais. Portanto, quem é a entidade proponente neste projeto em Portugal é a DGS, que subcontratou a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Medicina da Universidade de Lisboa. Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Portanto, tudo está a ser desenvolvido com a DGS. Portanto, quando é acesso aos dados, a SPMS, isso tudo é através deles. Os dados específicos, a mortalidade, a taxa de vacinação, as admissões hospitalares, portanto, eles utilizam os dados. A própria instituição vai pedir os dados aos data owners. Pronto, é essa a parte. Relativamente ao portal. O portal já está, já podem pesquisar, a European Health Information Portal, no Google, vai-vos dar diretamente à página. Neste momento, o que já está disponível, porque nós lançámos o portal em 2021 com algumas funções principais, mas estamos, afinal, vai ser depois os dados da infraestrutura. Neste momento, faltam-nos as orientações éticas, as guidelines éticas, os dados secundários. Pronto, e atenção, todos os dados da infraestrutura vão ser já anonimizados e super confidenciais. Portanto, é utilização secundária. Portanto, ninguém de utilizadores de acesso vai poder ter acesso a algum dado sem ser confidencial. Muito obrigada. Passamos à colega da Universidade de Coimbra. Obrigada pelo comentário e sugestão. Claramente, a formação tem várias dinâmicas, não é? Vários níveis de literacia que queremos atingir com esta formação. Acreditamos que é importante ter um nível de base. Esse nível de base que nos vai ajudar depois, ao alavancarmos outros agentes dentro da Universidade, conseguir, de facto, chegar a todos e levar a mensagem a todos para que depois, juntos, como comunidade, consigamos ter impacto e, de facto, conseguir mudar o estado da situação e ser capaz de promover esta cultura da gestão de dados e que a política tenha, de facto, a capacidade, com o conhecimento, com a percepção de quão importante é toda esta política ser capaz de implementar mais facilmente. Muito obrigada. Mais questões? Parece que a sala só tem fome. Não pode ser. Ainda temos uns minutos. Depois de tanto esforço. Não sei se os participantes têm questões para as outras equipas. se não, eu gostava de perguntar ao doutor Paulo Nunes, por exemplo, que fez um convite para outras entidades participarem e os oceanos é hoje uma questão indubitavelmente global, preparativos a nível de vocabulário para a articulação de dados que podem provir de diferentes áreas do conhecimento, como é que se faz essa preparação da integração de novos dados. Eu fiz um convite. Temos aqui um microfone. Falando aqui, assim já todos me ouvem. Relativamente ao National Association Data Center, isto é uma iniciativa que está a arrancar, mas obviamente já existe muito no-how em várias áreas. Por exemplo, na área da hidrografia, que é o nosso negócio, nós temos tudo definido, tudo relativamente, por exemplo, a regras, standards, normas. No campo da meteorologia, por exemplo, do IPMA e da... Agora, existem naquelas categorias temáticas, existem outras categorias temáticas que ainda não temos os parceiros, por exemplo, ideais para ocuparem aquelas, ou se liderarem aquelas categorias temáticas. Mas obviamente que a nível, por exemplo, do IODE, existe todo um conjunto de boas práticas já definidas e aqui a ideia é transpô-las para aquilo que são as práticas de que já existem em muitas infraestruturas de dados. Este processo, teoricamente, vai ser um processo relativamente simples, porque se as infraestruturas de dados mais ou menos cumprirem já um conjunto de standards, a interopabilidade vai ser possível. Neste caso, por exemplo, do IH e do IPMA, nós garantimos isso, porque já a utilizamos em um conjunto de práticas, mas obviamente em outras infraestruturas isso também acontece. Claro que existe sempre também aqui a heterogeneidade, e nós vemos, por exemplo, o Dataverse, nós não usamos o Dataverse como catálogo de dados e metadados, usamos outras opções mais vocacionadas, por exemplo, para dados espaciais, mas tudo isto acaba por ser compatível porque acabam por ter esquemas de metainformação que são mais ou menos mapeáveis, por isso isto não será um problema maior. Muito obrigada. Mais questões da assistência, entretanto, suscitadas. Questões como vencer a resistência, porque na comunidade científica também há muita resistência. Uma coisa é disponibilizar bibliografia, outra coisa é disponibilizar dados. Não sei se como questão geral querem desenvolver um pouco este tópico e, por outro lado, também conhecer melhor os sistemas de certificação que a Universidade de Domingo está a preparar. Não sei se alguém se sente desafiado para falar sobre isto. O primeiro comentário que eu gostava de fazer relativamente a essas questões tem muito a ver e eu tenho estado envolvido também na Universidade de Coimbra e noutros grupos de investigação, mas também no meu grupo em particular, e a questão que a Ana falou relativamente à formação, os diferentes níveis de literacia fazem com que, quanto maior for a literacia relativamente à ciência aberta e também à componente técnica da ciência aberta, faz com que as pessoas estejam muito mais predispostas a fazer os diferentes níveis de abertura. E a esse nível, quando as pessoas percebem, por exemplo, ter um dataset num determinado formato que depois lhe abre as portas para um conjunto de pipelines de processamento que facilita depois o dia-a-dia, faz com que depois a pessoa já esteja mais predisposta a aderir a todo o ecossistema. E, portanto, vou agora lançar o reto, que é até que ponto é que a formação pode ser apenas teórica, quanto a formação técnica é que é preciso dar para chegarmos a um nível de literacia mais ou menos uniformizado e como é que a Universidade de Domingo tem pensado nestas questões de, ok, temos de pensar nas questões da ciência aberta, mas como é que eu posso alavancar a investigação daquele grupo ou daquele investigador que potencie e que facilite e que ajude a prática do seu dia-a-dia, ok, no meu caso em particular, ok, eu consigo doer, mas como é que nós podemos ter uma política institucional? Quando os sistemas de avaliação ainda estão longe disso, que é um dos grandes problemas. Sim, eu posso só partilhar um bocadinho aí este nível da formação. Também se calhar estou um bocadinho como o João, nós não somos assim tão extraordinariamente bem sucedidos com projetos de formação, vamos formando algumas pessoas, vamos percebendo que alguns vão ficando bem treinados para determinadas áreas, mas não conseguimos, portanto, abarcar uma porcentagem significativa ao lado das nossas comunidades. A abordagem aqui é nós conseguirmos fazer isto de uma forma articulada e não é disparar tiros soltos, mas é disparar em diferentes direções para depois, para isso, gerar alguma articulação. O que começámos a fazer, timidamente, mas de forma articulada, a ideia das escolas de verão e de inverno, de fazer uma formação mais cuidada e com targets bem definidos é boa, porque é uma formação com tempo, com qualidade, mas abarca um número reduzido de pessoas, mas é uma formação de qualidade, não são simples webinars ou seminários assim muito ad hoc. Articular isto com um trabalho com o colégio doutoral, e isso existe um pouco em muitas universidades, acho que isto é importante. De preferência, o que nós devíamos ambicionar é que colégios doutorais, escolas doutorais, o que existir, esta formação fosse creditada, em alguns sítios é, acho que só na Nova, eu sei, ok, na Évora também já existe, eu só conheci a da Nova, mas isto é um movimento também europeu que está a ser feito, existem projetos que tentam dinamizar isto, nós só começámos este ano, portanto, com o colégio doutoral, e até foi o colégio doutoral que veio ter connosco, que é uma coisa boa, nós devíamos ter ido ter com eles com mais tempo, mas eles vieram ter connosco, que é bom sinal, portanto, formação de qualidade, formação ad hoc e assim espontânea, e depois com os colégios doutoral fazer alguma coisa mais estruturada. Eu acredito que o que vai ser transformador, nós participámos num projeto de Fair Sphere, e termino, que com a European Universities Association desenhou um framework de currículo para gestão de dados e Fair Data, o que eu acho que será transformador é quando as formações fizerem parte do currículo de mestrados e doutoramentos, que seja acreditada, e que isso seja uma formação normal na vida de um estudante. A Associação Europeia de Universidades já começou esse trajeto, existe um framework de um currículo que a comunidade tem que continuar a desenvolver, mas infelizmente o projeto de Fair Sphere continuou para oferecer impacto só para a parte semântica e técnica e não para a parte da formação, o que também é revelador de alguma coisa, mas acho que a comunidade pode desenvolver. Em Portugal, acho que o Fórum GDI podia ser um espaço interessante para propor às reitorias e aos presidentes do Conselho Diretivo alguma coisa também que transformasse isso. O Corte Trust Silo, só para ficar claro, o que nós estamos a fazer é aplicar o Corte Trust Silo, não é uma certificação minha, a certificação de Trust Wars e Repositories existe, é o Corte Trust Silo, o que nós fizemos, o que nós podemos partilhar, que é em 10 segundos que acho que pode ser interessante, nós estamos a fazer no âmbito do projeto de porta aberta com o IPB, o IPB também tem um Dataverse, são tímidos a divulgá-lo, mas também têm, estão ali três pessoas do IPB aqui. O que nós fizemos foi um exercício comum em que juntámos as duas instituições, começámos a analisar os gaps que tínhamos face aos requisitos do Corte Trust Silo e estamos a fazer passo a passo para fazermos a aplicação e depois ao fazer a aplicação o Corte Trust Silo dá feedback, pode dar feedback duas vezes, que é uma coisa útil, é quase consultoria, é paga, porque nós temos que pagar mil euros para fazer a aplicação e depois desenvolver. Mas acho que mais do que ter o selo é o processo de nós definirmos políticas de curadoria, políticas de preservação, acho que isso é que é mais rico. Uma hora e oito minutos, muito obrigada a todos, ficam questões para o almoço, ficamos pelo menos mais tranquilos com o colega da computação distribuída, porque estamos seguros, aparentemente, tanto quanto se pode confiar, e então o almoço é no edifício principal, num espaço histórico muito frio, mas um espaço muito bonito. Muito obrigada. Bom apetite. Ok. Bom apetite. E aí E aí E aí Obrigado.